Oiê! Hoje é dia de falarmos sobre mais um granulado sanitário para gatos. Dessa vez, vamos falar desse daqui, essa caixinha de EcoFresh. EcoFresh é um granulado higiênico de madeira, como vocês viram aí. E a primeira coisa, assim, já mais diferentona dele é o fato de aqui, ó, virar uma caixa de papelão. Eu não vi nenhum outro que seja comercializado assim, ainda. Só que assim, é só a caixa mesmo, tá? Eu até me surpreendi porque, sei lá, eu tenho experiência que sempre que eu abro uma caixa vai ter um pacote plástico lá dentro, mas não, esse daqui eu abri e já tava granulado, era só a caixinha mesmo. Então, tomem esse cuidado, porque eu quase deixei cair. Esse daqui, ele tem 2kg, dentro dessa caixinha tem 2kg, e foi a única embalagem que eu encontrei. Eu entrei no site da marca e, de fato, não encontrei nada maior. Essa daqui é a única representação dele. Ela custou R$19,90 na Cobase. Dando uma olhada na internet, eu encontrei por R$17,90. E confesso que achei até um R$11,90 nas americanas, mas eu não abri a oferta, fiquei meio com medo, assim, né? Porque em outros lugares, tanto R$19,00, R$17,00 e R$11,00 é de se desconfiar um pouquinho. Mas, essa daqui eu utilizei para os gatinhos filhotes. Então, eu coloquei no ambiente que eles mais ficam, que eles mais utilizam, e eram 3 machinhos não castrados de 5 meses, mais 2 fêmeas castradas de 5 meses. Além dessa caixinha, eles tinham mais 2 caixinhas nesse ambiente que eles mais ficam, e mais 3 espalhadas pela casa, que eles usam, só que não com tanta frequência. Esse foi o cenário dela. E assim, gente, eles, os filhotes, como eu comecei já a usar granulado de madeira com eles em alguns momentos, eles não estranharam, eles usaram para tudo mesmo. E, assim, acho que assim, eles usaram um pouco mais para xixi, na verdade. Mas, às vezes, eles não tiveram muitas restrições, também usaram para fezes de vez em quando. Mas, o que eu quis dizer é que, tipo, sem problema nenhum, não tentaram brincar, não tentaram comer, não ficaram, né, evitando ela. Não, foi bem tranquilo, a adaptação, show de bola. Esse é um ponto, né, sempre a se levar em consideração, porque, às vezes, a gente compra uma areia, um granulado, e os gatinhos, né, não fazem. Ai, Adam, não derruba a câmera. Ai, hoje os gatinhos vão ficar passando por aqui, pelo menos, o tempo todo. Mas, o que eu ia dizendo é que, né, é importante sempre a gente ver se o gatinho vai se adaptar, porque, às vezes, comprar alguma coisa que eles não curtem, quem usa é eles, né. Então, no final das contas, eles que têm que escolher, decidir. Sobre sujeira na volta. Faz bastante sujeira na volta. De novo, por causa do pozinho, da serragem, a mesma coisa da outra que eu já testei aqui, já postei o vídeo no canal. Eu não tenho as ferramentas pra fazer a manutenção correta desse tipo de granulado. Eu não tenho uma peneira grande pra fazer isso. Eu não tenho aquelas caixinhas com peneirinha. Logo, eu não consegui ficar tirando a serragem o tempo todo. E a serragem pega na patinha, porque é fininha e se espalha. A serragem pega um mentinho e se espalha. Qualquer coisa, se espalha pelo cômodo inteirinho. Obviamente, quanto mais serragem tiver, mais vai se espalhar. Se tu conseguir todo santo dia fazer uma limpeza 100% e deixar só os grãozinhos, vai diminuir bastante. Mas se tu não conseguir fazer isso, aí vai ser mais complicado. Vai ter sujeira na volta. Sim. Ela durou pra mim 10 dias. Então, se tu for comparar com outro granulado de madeira que eu tinha testado, aquela lá durou um pouco mais, ela durou 13. Essa daqui durou 10 e eles usaram basicamente do mesmo jeito. Então, eu acho que ela se destruiu um pouquinho mais fácil do que a outra. Sobre cheiro? Não, gente. Nenhum cheiro. Essa é a mágica desses granulados de madeira. Não fica cheiro ruim no ambiente. E isso é ponto muito, muito, muito positivo. Vamos ler a embalagem. E essa daqui tem muita coisa pra ler. Então, eu acho que eu vou tentar dar uma resumida e fazer uma leitura dinâmica, tá? Só pra gente ver se ela tá cumprindo as coisas que ela promete ou não. Granulado higiênico, 100% natural, biodegradável e é tóxico. Ultra absorção. Absorveu. Ok. Ah, esqueci de comentar. Se ela durou esses 10 dias, o preço dela saiu mais ou menos R$1,99 pra mim por dia. Bom, rende até 3 vezes mais que os granulados de gergida ou sílica. Não diria tudo isso com base nas outras que eu tô testando. Mas tudo bem? Zero odor de urina. Show isso aí. Muito seguro. Sem verniz, cupinicida e resíduos de tinta e cola. Será que as outras têm isso? Não sei. Nossa, é muita coisa nessa embalagem. Bom, é um granulado que não agride o meio ambiente. Já areias e granulados existentes no mercado à base de argilha e sílica são produtos de extração mineral que degradam a natureza. Ok. 100% biodegradável. Ultra absorvente. Elimina naturalmente os odores. Uma opção prática no dia a dia. Ao ser utilizado, se transforma em pó sem formar uma lama que gruda e suja a bandeja higiênica e as fotos de gato. Ah, esse daqui eu acho que eu não comentei ainda. Em nenhum vídeo. Mas de fato, limpar uma bandeja com essa daqui é mara. É muito rápido. É muito fácil. Porque fica só um pozinho mesmo. Então, no primeiro jato de água que tu dá, vai tudo embora. Ótimo. Muito. Muito bom. É mais fácil. Simples e rápido. Além disso, ecofresh é extremamente leve quando comparado aos demais granulados higiênicos disponíveis no mercado. Que facilita o seu transporte. É, né? Dois quilos. É isso aí. Mais seguro para o seu gato. Por ser um granulado feito com 100% pouco natural de pino, esterilizado, tóxico, sem adição de expulsões químicas. Não corre o risco de dar problemas respiratórios no gatinho. Bom, daí aqui ele fala que nem todos os granulados esses daqui são iguais. Muitos têm essas adições químicas que podem ser prejudiciais. Bom, fala da marca. Indicação. É um granulado ultra absorvente que impede que a urina do seu gato acumule no fundo da bandeja. Sim. Não tinha esse tipo de acúmulo. Tudo estava virando serragem. Não deixa cheiro. Show. Sem. Recomendação de uso. Vamos ver. Preenche o fundo da bandeja higiênica com uma camada de 3 centímetros, que eu acho que foi um pouquinho mais, talvez. Mais ou menos isso, mas um pouquinho mais por causa da disformidade dos grãos. Após a absorção da urina, se transformar em um pó, esse pó pode ser descartável diretamente no vaso sanitário, né? Ou um outro ponto muito positivo, a gente conseguir fazer isso em pequenas quantidades. Ou no lixo orgânico. Para o descarte, utilize uma pavazada peneirando o granulado. Já falei sobre isso em outro vídeo. Isso não dá pra mim. Eu não tenho tempo pra simplesmente ficar pegando pá e tirando pá e tirando pá. Não dá. Não tenho tempo pra fazer isso com a caixinha de areia inteira, todo santo dia. Ainda mais se eu vier a utilizar isso nas oito caixinhas que eu tenho, né? Se tu tens esse tempo, show. Se não, tem que buscar umas ferramentas que agilizem esse processo. Não tem jeito. Bom, fala como fazer isso. O pó formado também poderá permanecer do bandeja higiênica por até uma semana e ser trocado uma única vez, pois não deixa nenhum cheiro no ambiente. Dá pra fazer isso. Eu confesso que eu quase fiz isso, porque eu consegui tirar muito pouco. E não fica mesmo o cheiro no ambiente. Só, como eu disse, o problema é a sujeira, né? Quanto mais serragem tem, mais fácil dele jogar pra fora. Mais fácil é ela se espalhar. E esse é o ônus. No caso das fés, deverão ser retiradas e descartadas diariamente da bandeja higiênica. Uma vez por semana, troque todo o granulado. Faça a higienização da bandeja. Então, aqui ele já meio que diz mesmo que isso daqui é pra durar uma semana. Eu fiz o teste usando uma embalagem inteira dessa e durou 10 dias. Foi o máximo que eu consegui atingir no cenário que eu expliquei pra vocês. Bom, em caso de transição contra as marcas, vocês podem fazer aqui uma transição gradual, né? Não foi o que eu fiz, porque ali já tinham outros ali. Então, se eles não quisessem essa daqui, eles usavam outro. Estava tudo de boa. Mas não, gostaram e usaram. Bom, 100% poupa natural de pinos. Bom, aqui só fala que o descarte dele não causa nenhum dano ao meio ambiente mesmo. É basicamente isso. Isso pode ser descartado no vaso sanitário novamente. 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta. Alguém já fez esse tipo de coisa? Tipo, não funcionou a ração ou a areia e foi lá trocar e buscou esse serviço? Que eu nunca fiz. Tudo bem que eu nunca tive um caso muito grave, assim, de investir um grande dinheiro e não conseguir. Mas não busquei esse tipo de serviço ainda. Acho que é isso, gente. Tem muita coisa. Olha só, pra vocês verem. Toda essa lateral aqui escrita. Tudo isso daqui escrito. Tudo isso daqui escrito. Eu dei uma boa resumida. Eu fiz uma leitura dinâmica só pra contar um pouquinho pra vocês o que ela tá dizendo ali. Mas, basicamente, é isso. É só falando bastante o quanto que ela é positiva pro meio ambiente. Que, basicamente, essa é a proposta. Dela, assim, e é isso. Tá, meu veredito. Eu achei que ela saiu bem carinha pra mim. Bem carinha porque eu já testei outro granulado. E ele teve uma utilização maior, o mesmo tipo de granulado. E eu não tenho os materiais pra fazer essa limpeza certinha. Sabe? Mas, no atual momento, no meu cenário, ela não funcionou muito bem. Não tô dizendo que é ruim. Até porque, né? Ela durou 10 dias. Eu acho que é um período bem ok. Porém, eu achei ela bem carinha. R$19,90 não é um preço legal pra eu estar pagando na areia, que vai durar só 10 dias. Isso foi bem complicado. Eu não diria que ela está reprovada, mas também não diria que ela está aprovada. É aquilo. Se tu tem bastante dinheiro e tu gosta desse tipo de granulado, talvez valha a pena. Mas o fato também dela só ter essa caixinha pequenininha e tu não conseguir comprar em maior quantidade pra sair mais barato, complica. É isso, gente. Eu acho que essa daqui vocês vão ter que tirar a conclusão pra vocês mesmos. Só, né? Dei um briefing aqui dela pra vocês conseguirem entender, ver do que se trata. Conhecer ela também, né? Porque pra mim é um pouco diferente. Eu não vejo em todo lugar essa daqui, não. Certinho? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Até o próximo.